E vamos lá em Stonberg mergulho, fui convidado aqui para a corrida do carro que anda debaixo d'água também Será que vai ser igual ao do Delorean, do Deluxe? Que eu não preciso acionar para ele poder ficar debaixo d'água, voar, enfim, para fazer a alteração que ele faz Vamos lá pegar o vácuo do camarada aqui Deixar os dois se detonarem Beleza, esse daqui que está correndo certinho, continua na frente Eu como não tenho esse carro, não consegui tunar ele ainda Caramba, quase que eu fiz um all right Eita, eita, eita Poxa, todo mundo bugando, saindo, caindo O cara aparece aqui na minha... Ah, valeu hein amigo Isso, cabeça para baixo é melhor Vamos lá, seu bando de sujo Seus imundos Deixa eu pegar também Não fica perto não Só essa dica que eu te dou Vai ir para quinto Vambora, vambora, vambora É, vai ter a parte que a gente vai mergulhar, né, vai ir debaixo d'água Eu tô achando que a zebra não tá dando mais o... Ah, ó Eita, ferro, não pode nem encostar Ah, meu Deus Isso Me sacanearam, eu sacaneio também Vambora, que eu já caí para a sétima E tá uma beleza isso aqui Mas acho que a galera já tá lá no mar Já Não, ainda é pista Pô, esse cara não foi feito para andar em pista, velho Ainda mais para correr Tem que tomar cuidado em encostar nessas... Nesses guardrail aí É guardrail que chama, né Zebra é o de baixo Do lado é guardrail Acho que é isso Ah, não, de novo, velho Vai, Lua Aê Fazer o loopzinho Bacana Tranquilo Tô em sexto Olha lá, que legal Mergulhar de cara, hein R1 Ativei o modo submarino Vambora Aqui tem que apertar, né Mas ela é do pra caramba Quase que não vai Vambora, vambora Sobe, 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 subiu Quinto Só as ultrapassagens aqui, meu louco Tá pensando o que? Altas Tem que tomar cuidado com pedra, né Sempre tem uma pedrazinha aqui Eu deixei E acho que agora tem que emergir, não? Bora, 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 bora O cara ali demorou Ah, tá chegando, maluco Só que os caras turnaram o carro, né Na areia ele anda pior ainda Ae, voltamos pra pista Beleza Tamo na pista de novo Caramba, o cara que fez isso aqui Tem um problema, velho Muita curva Vamos lá, não pode demorar não, amigo Se demorar, o que acontece? Eu passo Tomara que ele não seja rancoroso, né Senão daqui a pouco ele vai me bater Não, 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 não Ah, dei mole Agora sim, né Oh Só porque eu errei uma vez ele errou de novo na volta Bora, 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 bora Agiliza, agiliza Aqui, tá aqui, tá aqui Vambora, eu tô em quinta, não é muito ruim, não E eu perdi também Como é que eu perdi isso aqui? Ah, tá, eu fui fazer a curva fechadona, né Esse é o Speed Racer, ele tá parado Vambora, vambora Pelo menos não foi só eu que me dei mal, né Beleza, agora tá correndo Eu gosto é da reta Carro que não dá pra fazer curva, não tem jeito, né Vambora que já tem um cara colado aqui Nerfou Vai, 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 vai E o cara bateu ali Passei, malandro Não mandei bater Bateu já Elvis E esses caras tão pegando meu vácuo, que sacanagem O primeiro já terminou Ah, agora a gente vai dar o jump aqui Vambora, 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 vambora Acelera, acelera Parece que ele tá em câmera lenta Não bota fé que o cara vai me passar, não Aí Vambora, vambora, vambora Tô quase Tô quase Pelo menos não terminei em quinto, né Terminei em quarto Fui convidado pra corrida de luxo tecno Eu não gosto muito de corrida de noite, não Mas pelo menos Tá tendo os esqueminhas ali Tudo iluminado, né Vamos ver se Não deixaram eu usar o meu personalizado Infelizmente Ó, é bom sempre ir pro canto Na largada Porque sempre tem uns caras que param, né Na última corrida Não precisei apertar R1 pra ele flutuar Tá, vamos ver se Agora vai precisar Ah não, cara Sai fora Isso, a galera tá correndo de boa Deixaram eu passar Só espero que ninguém me rode Ele rodou, mas Caiu em cima de mim Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Acelera, carro Cara Ele não vai, não Vai, mas Pô, muito devagar, velho Bora, 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 bora Caramba, não tem torque nenhum Cai pra oitavo Como sempre, né, velho No início a galera bate E eu vou lá pra trás Primeiro já tá com 16 segundos na frente Também, né Uma capotada do ano Um pouco bacana Corrida bem feita, hein Gostei Se eu estiver levitando Segura pra trás Pra conseguir voar Tá bom Isso Eu fiquei olhando Eu fiquei olhando pro minimapa, velho Caramba Como se eu já não tivesse ruim suficiente Pelo menos o sétimo tá ali Em última eu não vou chegar Isso aí eu garanto Ou não, né Vai depender também do que acontecer Olha só os canos Por entre os prédios Tranquilo Por enquanto 19 segundos O primeiro tá na minha frente Ih, caramba É um cara me passando aqui Você é doido, hein O cara me passou A minha mão na cara dura Bom, pelo menos Vamos pra mais um oitavo Vamos lá Curva com deluxo não é legal Mas Vamos tentar fazer valer a pena, né Aí Eu não consigo bater pra ficar reto Eu sempre bato pra virar Vamos lá Vamos seguir aqui Corrida com deluxo é legal Porque você vê a cidade, né E tal É como se fosse corrida de avião Mas aí tem a Essa grande sacada Que você pode jogar na terra também Então, por isso que Até agora Pra mim Foi uma das melhores sacadas Desse Delorean Que a Rockstar fez Não sei se vocês já tentaram Fazer nas missões Usando o Delorean Não pega trânsito, amigo Você vai embora voando Vai pro lugar que você tem que ir Isso é bom, é claro Pra as missões Que você tem que ir pra um Determinado lugar Opa, opa, opa Volta Volta pra pista 20 segundos na minha frente Que legal, hein Que legal Aí, voltamos pra pista Quase que eu caio Ela também não sabia Pra onde que tinha que ir Tinha que ter feito a curva mais fechada Dei mole Dei mole Bora, Deluxo Corre aí, amigo Tem alguém parado, hein Ah, o Retardatari Tá parado Difícil subir, hein Quase que não vai Chorada essa subida Ah, é o primeiro Que tava 20 segundos Agora tá 18 Vamos ver Vamos ver Caiu de novo Agora tem curva pra caramba É só não bater no guard-reio Que aí eu não paro Nem capoto Tem outro cara parado Aqui? Ué Ah tá Mas era o Retardatari Então não adiantou de nada Já achei que eu ia ser o quarto Já Ledo engano 15 segundos Tô chegando, galera Tô chegando Segura a onda aí vocês Que eu tô chegando Ele já vai voar? Não Ainda não Pelo menos eu não bati de novo aqui, né 14 segundos Tô só tirando a diferença Eu acho que eu não chego em quinto não, hein Dá pra chegar no Vamos lá Subindo Isso É na segunda vez, né Eu só me atrapalho se eu quiser Na primeira eu fiquei olhando pro minimapa E bati direto na parede Pegando fogo, bicho Vamos lá Vamos pegar o cano já Fechadão Sem bater no cano Que é pra não Atrasar Opa, opa Caramba, caramba, caramba Ah não, velho Ele não bate só Ele tem que derrapar Derrapar no ar, né É a primeira vez que eu vejo isso Acontece quase E que eu bato Vambora Vamos ver quanto tempo 11 segundos Estou diminuindo a distância do primeiro 7, 8, 12, 11 Como assim 12, 11? Mas tudo bem Vambora, vambora Não vou questionar não Essa daqui eu já vou dar uma fechada na curva Diminuir de vez em quando é bom também Opa, não, 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 não Caramba Quando eu estou chegando e no final Acontece alguma coisa Vamos lá Esse é o único carro que derrapa no ar Faz drift Cidade de Los Santos Maravilhosa Um dia ainda vou pra lá, galera Vou filmar pra vocês Se tudo der certo Na E3 Alguém bateu O cara está aqui na minha frente Se encostar no chão Ele dá uma leve freada Não pode Tem que se manter Longe Ae, beleza Vamos ficar reto Não consegui ficar muito reto Não, mas tudo bem Estou chegando, galera Estou chegando 17 segundos Mas estou 4 segundos Do que está aqui na minha frente E agora? Agora eu fiz Agora eu fiz mais ou menos certo Não foi muito certo Não, mas tudo bem Eu peguei uma placa Vambora, vambora Vambora que dá O cara que está na minha frente Também Joga muito bem Não está errando nada Vamos lá 16 segundos O que está na minha frente Está a 5 segundos De distância Fiz a curva errada Nem mole Era para eu estar passando o cara já Ó, os primeiros já estão terminando Terceiro também já foi É, eu estou em quarto Consegui então finalmente passar o cara Passei de lado, mano Ó, o cara deve ter batido no final Eu passei ele, hein Tem que aproveitar todas as oportunidades Aí o último parado Como sempre Ouvindo uma musiquinha Tranquilo E 17 segundos Eu até que gostei da corrida Mas é aquele mesmo esquema que eu falei antes Caramba, o cara passou lotado O outro batendo É aquele mesmo esquema, galera Eu acho que é o que está por dia Fazer melhor Se não faz É porque não quer Vamos finalizando mais um vídeo por aqui Se você está curtindo a série Se inscreve no canal São vídeos novos todos os dias Até o próximo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho